Fala Players! Trazendo hoje Goddess Legend Temos aqui esta mulher, não tô vendo falar qual classe ela é Temos esta outra, e esta outra, então eu imagino que seja apenas aparência Gostei dessa Vamos lá então Vamos ver Não parece que eu escolhi não, mas de boa Eles vão dar um skip aqui, já que está rolando os negócios para ele dar a ver Beleza então Seria um jogo de turnos? Apesar que saiu ataquei, já apareceu aqui um boss Bem fraco Subimos para o nível 2, subiu um pouco o nosso ataque, defesa, speed E mais uma coisa que não deu tempo de ver, vamos equipar aqui o Silver Vamos para a próxima fase aí, Stage 2, base de energia Tem alguns robôs aí O boss apareceu Esse é um Esse é um Dois robôs e um Tipo de máquina Fase 2, concluído então Parece que tem 6 ali em cima né Vamos para o level 3 aí Nós podemos melhorar agora nossos itens Nós podemos melhorar agora nossos itens Temos aí dois robôzinhos Temos aí dois robôzinhos Tá chegamos aqui O boss do mapa 3 Dark goddess Mas Deusa da escuridão Derrotamos ela então Vamos para o level 4 Olha só Isso aqui é o que Pluto Obtivemos um novo Uma bota né Vamos lá Vamos lá agora fase 4 Da energy base Parece que ela está andando em círculos na real ali Beleza agora a gente já está no boss Da fase 4 Que é um cara aí com um megafone Beleza então Beleza então Vamos para o level 5 Vemos ali uma espécie de anel Ok vamos para o level 5 Dois soldados como de costume Agora a gente vai para lá Agora a gente vai para lá Vai ter um boss O que que é isso aqui Beleza Por enquanto está bem tranquilo Vamos para baixo agora E depois vamos para o boss da base 6 né Da stage 6 na verdade Eita olha o naipe do boss Esse é um boss Serpente do mar do abismo Mudou até o naipe da batalha né Vamos lá então Vamos lá então Vamos para o level 7 E chegamos na mina de cristal Vamos aqui ver uma skill Legal abrimos uma skill Bom então vou encerrar por aqui E esse foi goddess legion Agora eu falo desse like E até mais